Eu estava para gravar esse vídeo faz um bom tempo e eu pensei, eu tenho que parar de procrastinar e poder compartilhar um pouco sobre a sexualidade com vocês, meus amigos que me acompanham, a nossa relação que é de amizade verdadeira. A gente conversa sobre vários assuntos aqui no canal, homens que se cuidam, assuntos íntimos, assuntos que somente você conversa com um amigo seu. Isso vem acontecendo com todos os tipos de inscritos, tanto o novo inscrito, como um inscrito, um amigo de maior tempo por aqui. Por isso que eu vim hoje gravar para você, para a gente poder estreitar mais ainda a nossa amizade, para a gente não ter qualquer dúvida sobre esse assunto, que não é tabu por aqui. Não quero criar essa aparência que ficou gerando em algumas pessoas de que eu evito falar sobre isso, como se eu escondesse falar sobre isso. Não, muito pelo contrário. Muita gente pergunta sobre qual a minha orientação sexual. É gay, é hétero, é bi, o que é que ele é? Aí fica essa indefinição, fica essa especulação. E eu acho que a gente tem papo reto, straight away, aqui, sem enrolação. Agora, para falar um pouco disso, eu não posso deixar de resgatar que quando eu comecei Homens Que Se Cuidam com o blog, há 9 anos atrás, era uma época em que eu estava sendo da adolescência, eu era muito novo. Então, eu evoluí, eu cresci com Homens Que Se Cuidam. Então, eu mudei junto com o blog também e com as redes sociais, tudo junto e misturado. E eu passei para o YouTube, ter essa disposição mais face to face aqui com vocês, há cerca de 2 anos, 3 no máximo. Então, para mim, é algo muito recente. E quem me acompanha sabe que eu sou muito tímido, sabe? Tenho dificuldade para falar. Eu já falei aqui em vídeos, principalmente naquele vídeo sobre acne, que eu era tímido, eu tinha poucos amigos durante minha adolescência, infância, que eu tinha muita espinha, que eu me sentia muito feio por isso. Foi uma fase muito difícil na minha vida. E também já falei sobre gagueira que eu tenho. Enfim, várias coisas interessantes aqui, que quando você olha, talvez hoje você não perceba mais como minha vida já mudou nesse sentido, né? Sobre a timidez. Então, quando eu passei a me expor mais aqui no YouTube, as pessoas começaram a me conhecer um pouco melhor, né? E continuam me conhecendo como você está me conhecendo aqui agora. E isso é muito bacana, porque a gente pode criar uma amizade muito legal a partir disso, a partir dos vídeos, né? Eu dou um maior valor, porque mais que dar uma dica de te ajudar a melhorar a autoestima, é poder realmente ter essa cumplicidade, confiança, que eu sempre falo, é coisa de parceiro, é coisa de quem é amigo, não é isso? Então, voltando à hora do blog, quando eu comecei tudo isso, né? Ter essa ideia de compartilhar minhas experiências com produtos, pele, cabelo, tudo mais, eu pensei que eu gostaria mesmo que o homem fosse líder, eu gostaria que o homem pudesse se cuidar. Naquela época, eu pensava assim, por que não? A gente nem pensava nesse termo, né? Mas hoje eu consigo definir como, vamos acabar com essa masculinidade tóxica, que o homem não pode passar um produto no cabelo, que vai acontecer, né? Vai cair a mão, por que passar um produto. Que coisa mais louca é essa? E por que as mulheres podem, a gente não pode. Coisas que a gente vem trabalhando pra mudar. E eu venho muito com esse desejo, eu creio, homens que se cuidam muito nesse desejo, de ser livre. Não importa a orientação sexual. Mas, de modo geral, as pessoas sempre atrelam ao fato de se cuidar, ao fato de procurar essa autoestima com a sexualidade, com a orientação sexual. E não tem necessariamente a ver. Apesar de a gente ter hoje uma parcela assim, da galera muito vaidosa, indo pro extremo, que é querer ser o quem da Barbie. Existe, né? Na verdade seja dita. Mas muitas pessoas querem, na verdade, se cuidarem um pouco mais, se olharem no espelho, e falarem, caramba, como eu tô bonito hoje, tô pra jogo. Enfim, se tirem bem. E aí tem os dois lados da moela, né? Tem aquele público meu, hétero quadrado, que fala assim, Nossa, mas ele é muito tio de trejeitos, olha que afeminado, olha que não sei o quê. E também tem a outra parcela, que é gay, declarado, digamos assim, que fala, Olha como ele é hétero normativo, olha como ele se controla pra falar, olha como ele é isso, como aquilo. Aí ficam julgando como se eu tivesse que me enquadrar em algum desses dois campos aí. Existe ainda, claro, um terceiro público, que é você que tá me acompanhando, que você que é parceiro, clica no gostei como agora, né? Clica agora no gostei. Que tá nem aí, não importa se é gay, se é hétero, se é bi, só quer curtir a nossa amizade sincera. Mas esse público, né, eu sinto que ainda ele é esse terceiro grupo, né? Ele não é o maior, que ainda tem essa dicotomia, isso no Brasil, na verdade, não é só comigo, né? O Brasil tem essa guerra, né, que o gay não pode se misturar com o hétero. Gente, eu tô um pouco me lixando, se você é gay, se você é hétero, quer que você é. E também tô um pouco me lixando de ter que explicar isso pras pessoas. Eu só estou gravando realmente esse vídeo hoje pra deixar claro que eu não tenho essa preocupação que muita gente acha que eu tenho. Então, se um dia eu tiver que apresentar um namorado aqui no meu canal, eu não tenho o menor problema com isso. Porque é natural da vida. Se fosse uma namorada, apresentaria mais um, será, possivelmente, creio eu, pela minha experiência própria, creio que será um homem. Então, não tem problema nisso. Agora, o que não dá é pra querer levantar bandeira, fazer uma militância, ou falar sobre pautas que eu não me sinto como pessoa mais qualificada. Tem pessoas que fazem isso maravilhosamente bem. espaços, vamos supor, assim, de militância aqui no YouTube. Então, eu deixo essa oportunidade pra elas. E, claro, a partir do momento que a gente trata sobre alguns assuntos, sobre sexualidade, sobre relacionamento, a gente fala sobre algumas questões que são importantes pra gente tratar a orientação sexual com naturalidade. Eu realmente defino que a gente precisa ser quem a gente tem vontade de ser, independente se for em público ou não. Respeitando o próximo, pode ser quem a gente quiser ser, tá? E respeitar o próximo, quer dizer que você não vai ferir, de alguma forma, a outra pessoa. Agora, pelo amor de Deus, né? Assumir um namoro com outro homem, andar de mãos dadas com outro homem, ou dar um selinho na rua, isso não é ofender ninguém. Estamos em 2020 quase pra estar com esse tipo de mentalidade ainda. Em verdade, seja dita, galera. Sempre vem alguém aqui no canal pra esclachar, pra querer falar alguma coisa de mim, pra falar, ah, asneira, que eu acho que essa pessoa não tem o que fazer, a vida tá mal resolvida, aí vem aqui. Então, esse vídeo também é pra você, quando vê algum tipo de comentário como esse, saber, assim, qual é a minha posição, o que é que eu penso a respeito disso. Pra você não ficar nessa dúvida, ah, será que eu comento alguma coisa defendendo o Juan? Pode defender, claro. A gente é parceiro, então, se você sabe o meu posicionamento em relação a esse assunto, tá mais que certo você ir ali, comentar, participar, interagir, que a gente tá aqui pra realmente formar uma amizade de responsa. E vou falar mais, hein? Olha, eu sou jovem, eu pago minhas contas, moro aqui na minha casa, sozinho, não dependo de ninguém pra isso. E quando eu falo ninguém, eu tenho muito orgulho de falar também, porque eu já tive relacionamentos, namoros, com pessoas que tinham o dobro da minha idade, e nunca dependi financeiramente de ninguém pra ter as minhas coisas. Então, eu falo realmente com muita propriedade, assim, que não devo nada a ninguém. As contas estão sendo pagadas pelo meu trabalho, graças a você que me acompanha aqui no YouTube, que eu dependo do seu like, que eu dependo do seu comentário. Já clicou em gostei por falar nisso, né? Não vai chegar no final desse vídeo sem clicar no gostei, hein? Pelo amor de Deus, me dá essa força aí, que eu tô aqui pra te ajudar também. E falando um pouco sobre a citação, se você é mais jovem, ou até não, pode ser mais velho também, vai saber, mas não se entendeu ainda sexualmente, tem suas dificuldades, não tem problema. A gente tá em 2020, praticamente, né? E eu gostaria muito que a nossa sociedade fosse mais liberal, fosse mais despreocupada, porque o que é que importa quem você vai levar pra cama? Nada. Mas ainda existe esse conservadorismo. Mas é isso que eu quero te falar. Não se sinta só. Saiba que ninguém está só nesse mundo, né? Tem muitas pessoas aqui pra nos apoiar. E eu sou uma delas. Então, sinta-se sempre em casa, aqui no Homens Que Se Cuidam. Como também no meu pessoal, no meu Instagram, né? Eu, o Alves. Ponto, assim, de se aceitar. Já aconteceu há muito tempo. Foi durante minha adolescência. Creio que foi um processo muito difícil por vários assuntos que eu passei, mas que está completamente superado e que você possa me acompanhar tranquilo, de boa, sem estar com essa preocupação, tá? Porque, assim, a gente não se apresenta pro outro falando Ai, meu nome é fulano, eu sou negro. Ou, ai, meu nome é ciclano, eu sou heterossexual. São condições inerentes do que você é, né? Simplesmente você nasceu assim. Então, me soa muito esquisito ter que assumir, preferir homem à mulher. Quando isso deveria ser tratado de uma forma muito natural. Inclusive, pelo público gay, tá? Fica aí uma crítica minha. Eu acho que o mais importante de tudo é o caráter, essas pessoas de boa fé, boa índole. O resto é resto. O resto é características, é personalidade. Cada um é cada um. E nesse mundo a gente tá aqui, ó, pra seguir um rumo de muita luz pra gente, sabe? Um caminho que a gente possa realmente evoluir como ser humano e não ficar preso nessas coisas assim tão pequenas, sabe? Se é gay, se é hétero, se é bi, se não é, se não gosta de fazer sexo com ninguém. Existe e a gente tem que respeitar essas possibilidades e desejos que cada um tem. Então, o recado tá dado. Espero que você agora continue me acompanhando agora mais de perto, colado comigo, sem ficar pensando aí se é, se não é. E sim, estou solteiro, tá? Pra quem me pergunta, quero gravar um vídeo em breve sobre relacionamento. Tem coisas pra falar sobre isso que eu já passei, que eu acho que pode agregar um pouco na sua história também. Tá legal? Muito obrigado por me acompanhar. Muito obrigado por chegar até o final desse vídeo aqui, ó, me aturando, falando aqui horrores hoje. Um bate-papo longo. E te vejo no próximo vídeo sobre algum outro assunto que pode ser qualquer coisa, como a gente vem trazendo aqui no canal, que certamente você vai curtir, algum assunto que vai agregar na tua vida, na tua autoestima. Beleza? Valeu! Tchau. Tchau. Tchau.